Eu não fumo, faz mal pros ossos. Ah, a nossa parceria vai ser bem longa. Então fuma aí, vai. Eu vou fumar só um. Vai ser só esse cigarro. E nunca mais, ouviu? Aí, Jimena, sobrou algum cigarro? Foi mal. Esse aqui é meu último. Então, me dá isso aí. Eu não tenho escolha, tenho. Qual foi? Não vale! Beijoela por tabela! Não enche.